Fala família, aqui quem? Fala é o Davi, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos E seguinte, meus irmãos, pela primeira vez em anos, eu tô sentindo que as coisas podem dar certo Eu tô dizendo podem, não tô dizendo que vão, tá certo? Esse pedido de impeachment, meus irmãos, ele tá muito próximo de dar certo Falta muito pouco pra isso acontecer Eu acho que esse não é um momento de treta, né? Entre a direita, Pablo Massal versus Silas, versus isso, versus aquilo Eu acho que esse é um momento de união, né? O Pablo Massal já tá eleito, é fato, se Deus quiser, vai comandar a cidade de São Paulo Eu acho que é um ótimo teste pra gente ver de que realmente o cara é feito Se é só de promessas ou se ele é o que diz ser, né? Eu acho que vai ser maravilhoso, espero que o povo paulista dê esse presente ao Brasil Que é fazer esse teste, né? Da principal cidade do Brasil E a gente ter o avará, né? Ter um visto de sim ou não, de verdade Agora, eu tava vendo aqui, meus irmãos, que o Pacheco Já fez um discurso meio molenga Mas dessa vez, uma coisa inédita A direita está com estratégia Coisa rara de se ver, mas a galera tá com estratégia Então eu tô aqui num canal chamado Vista Pátria, certo? E eu quero ver esse vídeo aqui junto com vocês Que eu gostei muito, família Gostei muito pela primeira vez em décadas E cara, se realmente houver esse impeachment do Todo Poderoso Mano, eu acho que a última vez que eu fiz um churrasco Tá com mais de 10 anos, família Tá com mais de 10 anos Que eu mesmo assim peguei e fiz Tá com mais do que isso E eu prometo aqui, nesse dia, se acontecer Eu não vou fazer vídeo Vou comemorar Vou fazer uma live ao vivo com vocês Comendo uma carninha E eu espero que muita gente faça a mesma coisa Porque, mano, a gente vai se sentir aliviado Eu acho que nesse dia eu vou tomar um strike Porque eu vou dizer tanta coisa, mano Vou xingar, vou voltar pra fora Tudo isso que a gente não pode Tem que ficar medindo palavras Tudo por causa que esse cara abusa, né? Do poder que tem Manda prender qualquer um Ninguém tá imune a ele Chegamos a esse ponto Ninguém tá imune a o cara, né? Mas se isso acontecer, família Imagina, né? Ele se tornar um cidadão comum Caramba, família Caramba Eu não quero nem pensar, velho Mas vai ser uma festa É uma festa, eu acho que muitos brasileiros Eu conheço também Um vizinho aqui meu Que ele disse a mesma coisa Se eu vou passar 5 dias bêbado Caramba, eu acho que muita gente vai fazer isso E você, mano Se houver esse impeachment Desse Todo Poderoso A gente saber que dá pra tomar as redes ainda do nosso país Ter um futuro melhor pros nossos filhos, né? Ninguém se metendo na educação deles A gente poder ser, né? O que o país tinha tudo pra ser Né? Uma nação forte Uma nação rica, né? E que realmente Tem como lei Aquilo que os próprios cidadãos Os próprios patirotas querem, né? Quase que eu não falo agora Mas eu fico pensando, família Se Deus quiser isso acontecer Seria muito bom Era uma benção de Deus mesmo Um milagre divino Mas as coisas podem acontecer Eu tô gostando dessa estratégia aqui Eu vou colocar, né? Esse vídeo aqui do canal Vista Pátria, né? Depois você pode ver ele completo A gente só vai ver aqui os primeiros minutos Mas depois você pode ver completo lá Vamos ver aqui juntos Nesse pedido Esperamos que isso não aconteça Mas caso aconteça Há possibilidade Da apresentação de recurso ao plenário E eu assinaremos o pedido Portanto, nós passaremos a ser Os acusadores nesse processo Que esse pedido será acatado Sim, terá maioria Boa tarde a todos Vamos lá, família Os senhores parlamentares Já bem explicitaram aqui O motivo de estar nesta tarde E eu quero dizer como 9 de setembro de 2024 Como desembargador Que fui por mais de 30 anos Que o pedido Que está sendo protocolado Tem todos os requisitos Para ser admitido Processado E julgado procedente Nós estamos tratando aqui Sobre liberdade Estamos tratando sobre Separação de poderes E sobre abuso de poder Que tem que ser parado Imediatamente Dizer mais Não vou me alongar Tem outras pessoas para falar Eu juntamente com a deputada Bia Kiss A deputada Aliás, vamos retificar O deputado Marcelo Hart A deputada Bia Kiss E a deputada Carol de Tone E eu assinaremos o pedido Portanto, nós passaremos a ser Os acusadores nesse processo Então, eu quero dizer Então, eu quero dizer que Da minha parte Dedicarei todo o meu empenho Dedicação para resgatar A credibilidade do poder judiciário Hoje, desembargadores Juízes são desmoralizados Porque não são acatados Porque são comparados Com os abusos praticados Ao longo do tempo Pelo senhor ministro Alexandre de Moraes E finalmente dizer Que bastava a denúncia Apresentada pelo jornal Folha de São Paulo Folha de São Paulo Ali nós temos A prova material de crimes Que pode caracterizar Até uma organização criminosa Nós vamos em frente Com esse pedido Com dedicação E com serenidade Em prol da liberdade Em nosso país Muito obrigado O Fominófio Aquele cara Com aquela gravata ali O cara estava de óculos pretos Aqui na presidência do Senado Aqui estão os líderes Gravata feia da dito, mano Na Câmara dos Deputados Alguns brasileiros Que também subscreveram Como autores Essa petição Líderes Do Senado Federal Nós Protocolamos Nesse momento Junto ao presidente do Senado Rodrigo Pacheco Na verdade Os deputados federais Bem como Brasileiros Que subscreveram A peça de denúncia Contra O ministro Alexandre de Moraes Pedindo abertura De processo De impeachment Foi protocolado Junto ao presidente Do Senado Ele recebeu O pedido Vai dar A tramitação Que manda O regimento Interno Do Senado Federal Que manda A lei 1079 E considerando Também A DPF Que serve de parâmetro Para a tramitação Dos pedidos De impeachment Então o ato Protocolar Foi feito Inicialmente De forma simbólica Com o presidente Rodrigo Pacheco Na sequência Nós teremos O protocolo formal Que é feito Junto ao sistema A Secretaria Do Senado Federal Para a regular Tramitação Portanto a partir Desse momento Começa a tramitar No âmbito Do Senado Federal O pedido De abertura De processo De impeachment Contra Um ministro Supremo Tribunal Federal Por crime De responsabilidade Essa fase Eu não quero Aqui adentrar Ao mérito Das razões Que levaram A denúncia Depois Deputados Que subscreveram A peça Bem como Um brasileiro Que também subscreveu A peça Doutor Sebastião Que aqui está Poderão usar Da palavra Para falar De alguns Dos pontos Que justificaram Essa denúncia Mas apenas Do ponto De vista Regimental E legal Quais são Os passos Deste processo A partir de agora Conforme o regimento Uma vez Apresentada A denúncia Ela é recebida Pela mesa Do Senado Federal Depois de um ato Do presidente Do Senado Que encaminha A advocacia Do Senado E a decisão Quanto A dar Prosseguimento Ou não A essa denúncia A admitir Ou não A essa denúncia Ela é feita Pelo plenário Do Senado Federal Isso é o que Manda O regimento Interno Do Senado Federal É o que Manda A lei 1079 E com base No ADPF Decidida Pelo próprio Supremo Tribunal Federal A competência Para decidir Se avança Ou não Se admite Ou não Ela é Originariamente Do plenário Do Senado Federal Obviamente Que é a primeira vez Que se tem Uma denúncia Aliás Não a primeira vez Que se tem Uma denúncia Mas Nós não tivemos Até hoje Uma denúncia Que foi Recebida E processada Contra ministro Supremo Tribunal Federal Só quem pode fazer isso É o povo É a pressão popular E todas elas Acabaram sendo Arquivadas Sem que Termitasse Pelo plenário Do Senado Federal Por isso É que eu sou Contra essa treta Agora Mas pela prévia Que os deputados Apresentaram Aos líderes Do Senado No dia de hoje E pelos argumentos Apresentados Com o presidente Do Senado Rodrigo Pacheco Me pareceu Com bastante Robustez E com o preenchimento Dos requisitos Formais Para regular Tramitação Obviamente Que isso será Objeto de análise Da área jurídica Do Senado Federal Mas eu repito A luz do regimento A luz da lei 1079 E a luz Da ADPF Que deu os contornos Do andamento De um processo De impeachment Seja contra Presidente Da república Ou ministros De estado PGR Ou ministros Do Supremo Tribunal Federal Não cabe Do ponto de vista De mérito Essa decisão Nem ao presidente Nem à mesa Do Senado E nem à comissão Especial Essa decisão É do plenário Do Senado Federal Então aí Na condição De líder Da oposição Aqui ao lado Dos demais líderes Que compõem A base de liderança De oposição No Senado Federal O que nós solicitamos Do presidente Rodrigo Pacheco É que Dê andamento A esse processo Marcelo Van Rato Vai falar Ele bota pra atorar Vamos aguentar A gente tem que ver O do Marcelo Van Rato O passo a passo Desse processo Obviamente No passado Já houve um definimento No início Da fase processual Nesse pedido Esperamos que isso não aconteça Mas caso aconteça Há possibilidade Da apresentação De recurso ao plenário Mas O sentimento Que todos nós tivemos Por parte do presidente Do Senado Federal Foi de que ele vai Fazer uma análise Levando em consideração Tanto critérios técnicos Jurídicos Quanto político Para Averiguar Verificar O cabimento Dessa denúncia Acho difícil Que ele mesmo faça Então esse é Esse é o cenário A denúncia foi apresentada Agora vamos aguardar O seu processamento Esperando De forma muito De forma muito Serena Serena Que Qualquer que seja A compreensão De cada um daqueles Que compõem A diretoria do Senado Federal A mesa do diretor Do Senado Federal Que dê Ao plenário Do Senado Federal A prerrogativa Que a lei já o dá Do plenário Do Senado Federal Poder deliberar Sobre essa questão É Em síntese O que nós tivemos Na tarde de hoje Vamos ver Van Rato Bota Tão forte Tão forte Como acontece agora Nós estamos vendo Diante dos nossos olhos Há anos Todos os abusos De autoridade Que são cometidos Verdade Pelo Supremo Tribunal Federal Ele chegou a um ponto De não poder falar O nome do cara Família Por um ministro Por um ministro Que parece não ter freio Infelizmente Quando houve Talvez a oportunidade De encerrar-se a perseguição Preferiu-se dobrar a posta Foi Hoje Neste dia É o que ele está fazendo Nós tivemos Senador Magno Malta Um senador dormindo No plenário do Senado Da República Com Uma multa absurda De 50 milhões De reais Sabe-se lá bem De onde ele tirou Esse valor Ilegal e inconstitucional Porque Esta é a regra Nós temos até hoje Um ex-deputado Preso É O Silveira, né E inconstitucionalmente Inclusive depois De um indulto presidencial Para alguns vale Para outros não Nós temos Deputado Nicolas E tantos outros parlamentares Deputados federais Que seguem sendo perseguidos Com o intuito De serem calados Terem as suas vozes Silenciadas Deputados Que não tem acesso Aos altos É um absurdo Seus representantes Seus advogados Não tem os mesmos direitos De advogados De criminosos Assassinos Estupradores É de lascar É uma vergonha Que hoje Infelizmente Nós vivemos no país É por isso que Me toma A gente é brasileiro Neste momento Porque com mais de 150 deputados federais É pra você chorar com isso aí Cidadãos A exemplo Do desembargador Sebastião Que está aqui conosco Mais de um milhão De brasileiros Assinou De peticionaram online Estamos chegando A um milhão e meio De brasileiros E o povo na rua Esta casa da república O senado Vai ter a oportunidade De fazer verdadeira justiça Para o vídeo não ficar Muito longo Eu vou colocar aqui Um vídeo Que o Gustavo Gaia E eu vou deixar Inclusive o link do vídeo Porque lá É importante Você participar Agora família A gente não pode Afrouxar de forma alguma Porque É agora os senadores Que vão fazer a diferença Porque a gente já está Dando como certo Que o Pacheco Vai estourar Vai sentar a bunda Em cima do pedido Como ele já fez com Outros E vem fazendo sempre Então Tem outra medida E quem pode Salvar é os senadores Olha aqui O Gustavo Gaia falando Hoje aconteceu Um momento histórico Da política brasileira Nós acabamos de sair Da sala do presidente Do senado Rodrigo Pacheco No qual foi entregue A ele em mãos O maior pedido De impeachment De ministro da Suprema Corte Na história do nosso país E quando eu digo O maior pedido De impeachment Eu vou mostrar pra vocês Em números O que esse pedido De impeachment representa Foram 153 deputados Que assinaram Esse pedido de impeachment É bastante Em grande parte Graças a vocês Que se mobilizaram E cobraram Os seus deputados Dos seus estados Se for somar Os eleitores Desses deputados Dá aproximadamente 18 milhões de pessoas Já que eles são Representantes eleitos Eles assinaram Representando Um total De 18 milhões De pessoas Que estão pedindo O impeachment De um ministro Da Suprema Corte O ditador De toga Aquele que destrói A nossa democracia Que tenta amedrontar A população brasileira Que desrespeita A constituição E que mais do que um impeachment Merecia estar preso Nesse momento É o segundo passo Nessa reunião Que tivemos com Rodrigo Pacheco Ele fez exatamente O que nós esperávamos Que ele fosse fazer Rebolou Rebolou E já adiantou Qual será o argumento Que ele vai usar Pra recusar Esse pedido de impeachment Eu vi isso aí Primeiro Ele disse que o pedido De impeachment Ele é técnico E político Ou seja A pressão popular Os representantes eleitos Fazendo a pressão Representando Os seus eleitores Tem sim Uma influência Nessa decisão Mas logo Depois de rebolar Um pouquinho Ele já jogou Ali talvez De forma involuntária Qual argumento Ele vai usar Pra se recusar A aceitar O pedido de impeachment Eu já vou adiantar E vou adiantar Pra vocês O argumento O contra-argumento Que a gente tem Ele disse que As decisões Do Alexandre de Moraes Todas elas Foram corroboradas Foram validadas No colegiado No plenário Do STF Ou pela primeira turma Da qual ele faz parte Ou pela composição Dos onze ministros Da suprema corte Bom Resumindo família É aquela parte Que a gente viu Agora acontecer com o ex Naquele tipo Ele sozinho Toma a decisão E derruba Aí ele vê Que vai dar ruim Principalmente agora Com o ex Aí ele coloca Pra votação Depois de já ter derrubado Ele chama aqueles Que são mais próximos dele Pra votar primeiro Pra assim Gerar um efeito dominó E aí dizer depois Não, eu não tomei Essa decisão sozinho Tava comigo Fulano, Ciclano Beltrano Que também votaram Junto comigo A primeira turma Ele fez isso com o ex E ele vem fazendo assim O tempo todo Ele primeiro toma a decisão Vai pra cima Por isso que o pessoal Chama de chandão E depois ele leva Pra votação O que As próprias denúncias Da Folha de São Paulo Já tem mostrado E isso por si só Já daria Pra fazer esse impeachment Então eu acho que a diferença Agora eles não queriam Impeatmar nunca A presidenta Dilma A presidenta Dilma Tava gastando O que não podia Pra se manter no poder Tava ótimo Pros parlamentares O que fez mesmo Rolar aquele impeachment E vocês lembram do discurso Eu me lembro como hoje Cada um que ia lá E dizia Ah, pelo meu filho Meu bisavô Pelo não sei o que Eu vou votar a favor Fazendo aquele discurso Ridículo ali Até eles mesmos Disse a gente Menos Não dá até todo mundo Palhaçada Porque é uma cambalha De gente safada mesmo E só fizeram aquilo ali Por conta Que a pressão popular Foi muito grande É por isso que eu digo A gente não pode De maneira alguma Afrouxar Porque se a gente fizer isso Aí vai ser jogado No lixo mesmo Eu vou colocar aqui O trecho onde ele fala Da importância aqui Representando quase 18 milhões 18 milhões de pessoas E 32 senadores favoráveis A ditadura do Rodrigo Pacheco E do Alexandre de Moraes Vai cair O Alexandre de Moraes Vai perder Na verdade Já perdeu A opinião pública E as últimas pesquisas Mostram Ele já perdeu Mãos à obra Site Votosenadores.com.br Ache os senadores E faça pressão Nós temos Poucos meses Para conseguir fazer Com que isso seja aprovado Esse ano Para que o próximo presidente Já entre Com o processo aberto Um grande abraço Tchau Então família Eu não estou vendo aqui O link Deixa eu ver se ele botou o link Família Porque se ele Eu acho que não Não tem o link Ele só falou Do site Procura esse site Que ele falou Eu também não achei aqui Porque é muito importante Família Muito, muito, muito importante Fazer essa pressão Em cima Desses que podem Dar a diferença Que no caso agora É os senadores Então É não afrouxar Tem que ser uma coisa parecida Com aquela época da Dilma Para que a gente possa Ter uma esperança de novo No nosso país A gente possa realmente Continuar na nossa própria terra Se não, meu irmão Vai ser o êxodo de novo É isso Mas eu gostei Essas medidas de defesa Do próprio Todo-Poderoso Mostra que ele tem Um certo receio já Isso é bom Por um lado É isso aí, meus irmãos Deixa a tua opinião Ficam com Deus E um abraço Aqui do Davi E fulguem